Fala, assassinos e sininas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Guilherme Games, com mais um vídeo aqui nesse canal, galera! Normalmente, cara demorado! Então, galera, hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo aqui nesse canal que eu não posto nada! Sou preguiçoso! E eu vim trazer a versão 1.7.0.2 É isso? É, é isso! Estava tentando lembrar! Então, hoje nós íamos testar, porque é meu cheio de novidades! E eu amo novidades! Então, vamos começar! Mas, vamos, galera! Antes de começar esse vídeo, eu já peço que vocês deixem o like, ok? Eu quero ver o meu pai de vocês com o like! O like, né, canjo? Tá pra carinho, amigo! E se inscreva no canal, ok? Se inscreva no canal, porque eu sempre tento trazer um vídeo diferente pra vocês! Eu falava que era todo um dia, mas como eu consigo postar todo um dia, né? É bom nem falar! Então, chega a informação, bora pro vídeo! Então, vamos lá, galera! Já vou começar aqui com uma novidade muito massa, véi! Ó, pessoal aqui! Eles lançaram a barreira! Ó, pra isso aqui! Meu vídeo foi censurado pelo YouTube! É, eu vou desmaiar na frente! Ai, tá amarrado! Esses bichos se mexem! Para de molhar, tô nervoso! Então, galera, agora você pode construir aquela base, 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 basiquinha que eu ia falar! Aquela base, sabe? Aquela que trola os seus amigos! E agora, com isso, lançado! O Bruno ainda não deve nem estar sabendo disso! Mas eu vou avisar pra ele! Porque vai ter guerra de trollagens! Ai, eu vou usar isso! Vamos lá! Ai, o Karuvi! Imagina! Ele chegando aí! Eu duvido você me matar! Ai, ele vai e faz uma espada encantada! Eu duvido você me matar com essa espada! Sem armadura! Ai, bora ver! Bora! Ai, eu quero ver ele também! Vamos fazer trofé de depois! Mas não vou contar duas barreiras! Mas ele vem meus vídeos, que droga! Olha, se tira da mão! Ai, eu tô preso! Ah, não! Só tô barriado! Então, bora lá! A próxima novidade é... Dá pra comer o criativo! Bife! Hum! Biscoitinho! Hum! Bôle! Hum! E, principalmente... E, por último, mas não menos importante, porque sempre deixa o melhor pro final... Pão de batata! Então, eu vou pôr de batata! Então, bora ver outro comando aqui! Deixa eu me lembrar! Ah! Lembrei! Sabe o que é isso, tá? Tinha que fazer barra, game rule e tal... Agora nós podemos só fazer barra, always, always, day, e true ou false. Aí, fica sempre dia! E mais um comandinho aqui, barra, scoreboard... Bora colocar o objectives, porque eu já vi o de players, mas não vi o de objectives. Tá bom! Então, bora ver barra, scoreboard, players... É... Não sei usar esse comando! Eu sei que eu vou... Ah, não! Eu sei sim! Rapidinho! É porque eu sou muito lento! Por isso, bora usar uma tática mais fácil! Barra, scoreboard... Não vai dar certo, né? Eu não esqueci que esse negócio não entende, já vou encher dentro. Deixa eu ver... Players... Edge... Ah, não tá indo, mas eu vou botar aí na tela pra vocês... Tá vendo esse imagem? Você tá vendo? Porque eu não tô vendo. Então, bora lá! Então, vocês já viram aí... Tá muito bonito, não tá? Então, ele vai ser usado principalmente para pessoas que queriam... Mapas... E servidores... Então, guerra de trollagens vai estar melhor do que nunca! Agora... Eu vou testar uma coisa aqui. Em vídeo mesmo. Opa! Agora a gente pode ter os encantamentos da nossa encantada! Uhul! E a gente pode... Desativar os comandos... Os comand blocks. Vamos lá! Deixa eu mostrar para vocês... É o comando... Barra... Comand... Opa! Raffi... Barra... Blah... Por que não tá indo? Galera, não tá aparecendo! Era com o mundo de blocks... Já sei... Ah! Eu acho que o meu outro negócio aqui é assim, ó... Olha só, vem aqui... Deixa eu mostrar alguma coisa... Já que eu não tô conseguindo aqui em vídeo mostrar o que eu quero! Mas, meu Deus! Aqui! Agora a gente pode proibir o que a gente pode fazer! Tipo, a gente pode não usar portas interruptores... A gente pode não atacar jogadores ou criaturas... A gente pode não ser operador, não poder usar teletransporte... Eu não poder construir e minerar... E mineirar... Mas eu sou mineiro, sou! Eu brinco em consumo, nada! Então, bora... Deixa eu ver aqui o que que é! Olha só, galera! O meu! O meu! Ele tem um aqui também! Deixa eu mostrar pra vocês! Tá vendo? Command Blocks Enable! Aí foi! Deixa eu ver agora! É, não tá indo, mas de qualquer jeito... Vocês já viram como é que funciona! Eu sei que o meu comando não tá funcionando e eu vou ver isso depois! Eu sei que isso não importa agora! Aí depois que vem aqui assim, se eu também não tiver funcionando aqui nem o meu! Então... Bora ver o próximo negócio! Ah, me lembrei do próximo negócio! Outra novidade muito legal! Que eu tô tentando fazer, graças! Então, bora falar cedo! A próxima novidade é que se a gente coloca arroba... Ouviu arroba? Nós sabemos a quantidade de pessoas que tem no servidor! E nosso nome pode ficar amarelinho também! Aqui ó! Se eu colocar tipo arroba... Killer... Você tem... Pão de... Batata! Opa! Aqui ó! Tá aí assim! Você tem pão de batata! Inclusive ó! Eu tenho Discord! Então eu sei como é! Que no Discord... Ele tem esses troços! Eu esqueci de desligar pra carinha das mensagens do WhatsApp! E no Discord! E no Discord! Ele tem isso! Entendeu? E eu não sei se esqueci de alguma coisa! Mas acho que não esqueci de nada! Se esqueci! Vou lembrar! E mostro no próximo vídeo! Mas... Boa galera! Esse aqui foi o vídeo! Eu espero que vocês tenham gostado! Se gostaram! Deixa seu like! Se inscreva no canal! E sigam em todas as redes sociais! Ai galera! Antes de falar com as suas redes sociais! É isso! Eu queria dizer! Que eu tô fazendo uma casa de bolo! Mas isso não importa! Que o comando pra você usar! Pegar esse... Bloquinho de barreira! É! Barra give! Que todo mundo já deve ter! Eita! Não dá mais pra construir casa de bolo! Acho que tem que construir assim ó! Senão a gente como! Agora... Então galera! O comando pra usar esse negócio! É! Barra give! Arroba! S! Ou P! Ou depende da letra que você quiser! Mas eu coloco o S! Pode ser arroba A também! Aí você bota... Barraia! B-A-R-R-I-E-R! Vou botar até aí na tela! Olha que nome bonito! Birito! Então é assim que faz pra ter esse... Esse broquinho! Aqui tem... Uma barreira! E aqui também! E aqui também! E agora pra... Pra escapar tem que ser assim! Tem que ser com medo! Então! As redes sociais são... Instagram! Twitter! E... Visite meu site! Que é meu nome nome! E é isso! Bora pro jeito! Até o próximo vídeo! Falou! Tchau galera! Tchau. Tchau. Tchau! Tchau! Tchau. Tchau! Tchau!